Muito bem, pessoal, vamos a mais um vídeo muito importante aqui do nosso canal, né? Reagir a mais um corte aqui do um dos melhores jornais do Brasil hoje, Revista Oeste. E esse vídeo, ele é muito importante e surreal o que está acontecendo. O nível de perseguição aumentou no grau que acho que vai azedar, vai dar ruim em algum momento, ou por um lado ou para o outro. Alguma coisa vai acontecer, eu acho que nos próximos meses, porque do jeito que está, não dá para ficar, né, gente? Assista o vídeo até o final, deixe o seu comentário. Se ainda não é inscrito, ajuda a gente, se inscreva, deixe o seu like também. Quero estar deixando os créditos ao canal Revista Oeste, e o link do canal está logo na descrição. Agradeço a sua paciência, você que está aí aguardando, ficou conosco. A ação da Polícia Federal, que mirou Jair Bolsonaro, assessores e aliados do ex-presidente. Todos são investigados por suposta tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito. Nas primeiras horas da manhã de hoje, agentes da Polícia Federal chegaram à casa de Bolsonaro, em Angra dos Reis, em carros descaracterizados, para cumprir os mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. No local, foi apreendido o celular de um dos assessores de Bolsonaro, Tércio Arnaud Tomás, e também documentos. Na decisão, Moraes determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente. O documento estava na sede do PL, em Brasília, onde os agentes cumpriam o mandado de busca e apreensão. O advogado e ex-secretário de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, escreveu na rede social X, abre aspas, O passaporte do presidente Jair Bolsonaro já foi entregue para as autoridades competentes, antes das 12 horas, em Brasília, conforme determinação, fecha aspas. Adalberto Piotto, muito boa noite. Começamos a rodada, o giro de comentários com você. Vamos destrinchar todos os acontecimentos desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, mas o que a gente tem até agora é um breve resumo para quem está aí nos acompanhando. Essa operação da Polícia Federal de hoje investiga, então, uma suposta organização que teria tentado dar um golpe de Estado depois do resultado das eleições em 2022. Foram cumpridos hoje, pela Polícia Federal, 33 mandados de busca e apreensão e quatro ordens de prisão. Quem foi preso hoje, até agora? Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, coronel do Exército, Rafael Martins de Oliveira, major do Exército e tem também uma ordem de prisão contra o coronel Bernardo Corrêa Neto, que não foi detido porque está nos Estados Unidos. Um dos alvos foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve o passaporte apreendido, como vimos agora. E a gente vai detalhar aí todo esse caso ao longo do programa, mas quero te ouvir, quero começar perguntando as suas primeiras impressões sobre essa operação da Polícia Federal que ocorreu por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Paula, boa noite. Caute, boa noite. Mestre Augusto, daqui a pouco o Constantino também está conosco. A todos vocês que nos acompanham, sejam muito bem-vindos aqui. Estávamos todos preocupados de voltar ao sinal, agora também voltou aqui, mas vamos lá. Daqui a pouco eu vou fazer menção sobre o que tipo de resposta eu suponho que um país democrático e eu, os democratas do país, precisam dar. Mas antes vamos aos fatos. Primeiramente, o golpe que não se consumou. Na legislação americana existe o crime de conspiração. Não existe esse crime no Brasil, não existe conspiração. Está lá no Código Penal Brasileiro ou na Constituição escritora, crime de conspiração. Não existe. Bom, mas eu nem estou chegando a esse ponto, porque os documentos todos são apócrifos, ou seja, não tem assinatura, não tem carimbo. Nada disso se consumou, se é que deveria se consumar, se é que isso realmente foi levado a sério por alguém. Tudo isso, no devido processo legal e num julgamento equilibrado, dentro de uma justiça que, obviamente, teme porque está abaixo da Constituição, dentro do Código Processo Penal, do devido processo legal, tudo isso deveria ser feito de uma outra maneira, no meu entender. Mas vamos pegar aqui apenas uma análise clara e muito simples dos fatos que antecederam essa operação, essa mega operação da Polícia Federal hoje. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, fez um evento com muito público em São Sebastião. Era a data que ele deveria prestar depoimento na Polícia Federal, na unidade da Polícia Federal lá em São Sebastião, acerca da história da baleia, da importunação da baleia. Acabou sendo mudada a data, mas ele não manteve a data de ir lá a São Sebastião e foi recebido por um público enorme. Dias atrás, o presidente do Congresso Nacional, do Senado da República, Rodrigo Pacheco, disse que na agenda legislativa do Senado estava, sim, a votação clara, o objetivo claro de se discutir tempo de mandato para ministro do Supremo. O próprio Senado, Rodrigo Pacheco, que do jeito Pacheco de fazer as coisas, ou seja, com muita parcimônia, embora nós tenhamos um ativismo gigantesco por parte do Supremo, já uma realidade brasileira, com inquéritos abertos de ofício, inquéritos sem fim, inquéritos sem fim, eu já fiz menção aqui, não poderiam estar nunca na mesma frase, a semântica proíbe o direito penal brasileiro, mas ainda. Mas vamos lá. O que nós temos tudo é que essas coisas estavam acontecendo recentemente. O caso, por exemplo, da decisão também monocrática, também unilateral do ministro Toffoli, de suspender a multa, por exemplo, da JIF e agora recentemente da Nova Honor, antiga Odebrecht, acabou indo para um outro mercado de notícias, o mercado internacional. Saiu no Financial Times a críticas, inclusive, daqueles veículos de comunicação aqui no Brasil, dos órgãos de imprensa mais próximos, até quase que assessores de imprensa do próprio Supremo Tribunal Federal e do governo Lula. Ou seja, tudo isso aconteceu recentemente. E agora sai uma operação em que cita, por exemplo, que Rodrigo Pacheco seria uma das pessoas, uma das autoridades presas nesse suposto golpe. Se essas coisas não têm nenhuma relação com a operação de hoje, é uma gigantesca coincidência. Mas, enfim, tudo isso precisa ser levado em conta. Agora, o que nós estamos tendo recentemente? Por decisão, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes. Nós tivemos busca e apreensão no gabinete de dois parlamentares também da oposição, do maior partido de oposição. Hoje, a própria sede do partido. Ou seja, o presidente do partido, inclusive, até porque teria sido encontrado com ele uma arma ilegal, enfim, essas coisas todas, está preso. A informação é que mantém-se preso, não se consegue nem falar com o advogado. A pergunta que se faz é, se eu não tenho crime de conspiração na legislação brasileira um pouco mais, a minha pergunta é, os democratas do país, e falo tanto dos políticos e também de empresários, de gente do mundo corporativo, essas pessoas vão ficar silentes do que está acontecendo? Porque, de novo, este inquérito das milícias digitais, pelo que eu entendi, é onde está exatamente essa operação da Polícia Federal, é outro inquérito aberto de ofício, é outro inquérito que contém sucessivas prorrogações, a última, se não me engano, por 90 dias, datada de janeiro, se não me engano, acho que 22 de janeiro, mas agora, recentemente, dias atrás, nós estamos no começo de fevereiro. Todo esse inquérito é, de novo, daqueles inquéritos que são tratados de forma sigilosa. Os advogados reclamam a toda hora que não conseguem sequer defender seus clientes, que não têm acesso rápido a tudo o que está acontecendo. No mundo do Brasil, que tem unas eletrônicas, você tem que ir pessoalmente do Supremo para ter acesso a todos esses arquivos, ou esse inquérito, as informações do inquérito, quando conseguem ter, há uma série de coisas que não coadunam com a lógica democrática brasileira estabelecida e pacificada desde a redemocratização e oficializada na Constituição de 1988. Daí, qual será a resposta dos democratas, se a gente vai falar sobre esse assunto de novo, democratas no ponto de vista de defender apenas a institucionalização do país, apenas a democracia, apenas o Estado democrático e direito. só isso, e o devido processo legal que faz parte de tudo isso. Rodrigo Constantino, hoje conosco, muito boa noite, consta de agitado por aqui, entre os 33 alvos dos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos hoje pela Polícia Federal, estavam os generais da Reserva Augusto Heleno e também Braga Neto, que foram ministros do governo Bolsonaro. A gente vai falar sobre esse caso mais detalhadamente, mas quero te ouvir também o que te chamou atenção nessa operação de hoje, consta boa noite. Perseguição clara à oposição, né? Boa noite, mestre Augusto, Cauti, Pioto e toda a nossa audiência. Vamos lá, vamos começar pelo óbvio, né? O próprio Alexandre de Moraes, que autorizou essa operação, se diz ali vítima, porque tinha um plano para prendê-lo. Ele é suspeito, é o óbvio ululante para qualquer aluno de direito. Ele não pode ser o investigador, o juiz que autoriza uma operação da Polícia Federal se ele era a vítima, supostamente. O ex-juiz e ministro Sérgio Moro foi afastado, por muito menos, foi considerado suspeito na operação Lava Jato com base em trocas de mensagens obtidas de maneira ilegal, o que não podia jamais ser usado pela justiça. Então, tudo o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos vem acontecendo ao arrepio da Constituição, atropelando as leis, e isso, claro, por quem devia ser o guardião das leis e que está perseguindo a direita. São os verdadeiros golpistas. Quando a gente lê mais de 100 páginas ali dessa autorização da operação da Polícia Federal, que está virando uma gestapo no país, a gente encontra termos como a dinâmica golpista, um plano de golpe filmado, ataques ao STF, colocar em dúvida o processo eleitoral, críticas legítimas em qualquer lugar do mundo. Nada que foi autorizado nessa operação, mega operação de hoje, liga, por exemplo, essas pessoas, até militares, ao 8 de janeiro. Não tem nada. É tudo uma confusão danada para encaixar dentro de uma narrativa previamente concebida. Houve uma tentativa articulada e hierárquica de golpe, Bolsonaro, militares participaram disso, o povo foi, de alguma forma, acionado e naquele domingo, com algodão doce, bíblia na mão, bandeira do Brasil nas costas e sem as autoridades presentes, armados apenas com as unhas, essa população ia dar o golpe. É tudo muito tosco. Temos muitas coisas para falar ainda sobre isso. O pronunciamento, por exemplo, do senador Mourão merece uma menção em particular. Mas eu vou terminar meu primeiro comentário lembrando o seguinte, para muitos e muitos brasileiros, para os patriotas que estão cansados disso tudo que vem acontecendo, com esse verniz, esse simulacro de que a democracia está sendo salva por essa turma, o verdadeiro golpe foi dado quando Lula foi solto por meio de um malabarismo supremo, com base no CEP. Isso foi um verdadeiro golpe. Ou quando o TSE, por exemplo, tomou partido nas eleições, impediu a imprensa de falar das ligações históricas de Lula com ditadores comunistas e um monte de outras coisas. Então, veja, tentar encaixar que existe uma tentativa ameaçadora de golpe que justifica várias prisões e proteger os verdadeiros corruptos e marginais que estão soltos e no poder, isso é o país totalmente invertido. É um país que o STF manda soltar traficantes do PCC e o Felipe Martins, sem nenhum crime, está preso. Carlo Cauti, muito boa noite, meu vizinho. É, pessoal, infelizmente chegamos a mais um avanço, né? A mais um avanço de uma pessoa, um único cidadão brasileiro, pode tomar a decisão que ele quiser. Por quê? Porque os deputados, senadores, estão com medo de alguma coisa ou são vendidos. Não tem dúvida, não tem três explicações. Ou existe algum tipo de ameaça, quer dizer, são três. Ou existe algum tipo de ameaça, ou eles compactuam com tudo isso e fingem que não. Ou estão vendidos, ou houve alguma coisa aí, alguma promessa, né? Alguma promessa a eles e eles estão deixando o negócio correr a torto e a direita aí do jeito que a gente está vendo. Porque isso não poderia acontecer em um país democrático. Não poderia. Eles vomitam isso na... Onde eles vão dar algum tipo de entrevista, né? Eles vomitam essa palavra democracia o tempo inteiro. Mas... Está aí o que eles fazem, né? Está aí. Para todo mundo ver a luz do dia, cometendo essas coisas aí. Contato, prendendo pessoas. Sem nem pensar se essas pessoas são ou não cidadão de bem, pagam ou não seus impostos em dias. Estão preocupados com cidadãos de bem, enquanto a bandidagem rola, solta no país. Enquanto eles soltam bandidos, devolvem mansões e helicópteros. Soltaram aquele ex-governador lá, eu acho que de São Paulo, né? O cara mais corrupto do país. Soltaram o cara, o cara está de boa aí. Enquanto isso, pessoas que têm o nome limpo na praça estão sendo presas. Estão sendo procuradas. Estão sendo caçadas, né? Inteligente, inteligente foi quem conseguiu dar no pé antes que azedasse para o lado deles, né? Porque uma hora ou outra eles iam tentar alguma coisa. Iam tentar plantar. Na minha visão aí, estão plantando provas. Estão tentando plantar alguma coisa para prender o ex-presidente. Quem eles conseguirem prender aí até chegar o ex-presidente Bolsonaro, né? Infelizmente, essa é a realidade do país. Hoje, eles não estão conseguindo aceitar, conseguindo engolir aonde o Bolsonaro vai, a popularidade dele gigantesca em qualquer lugar que ele vai. Já o maladiçoado, né? Tem que estar ameaçando o servidor público, né? Para que eles vão lá ver o discurso dele. Só que mesmo ameaçando, não vai ninguém. Aparece 10, 20, 30 pessoas. Essa é a realidade do nosso país hoje.